Simpatia de São Cipriano com cabelo para amarrar a pessoa amada. Esta simpatia de São Cipriano é uma simpatia muito poderosa, pois utiliza cabelo. Com esta simpatia, você poderá amarrar a pessoa que você ama de uma forma muito simples e fácil. Todos os materiais são muito fáceis de conseguir e o cabelo necessário é o seu próprio cabelo, que pode ser aqueles fios que saem quando você o penteia. O modo de fazer também é muito fácil e esta simpatia amarrará o seu amor pela força do seu DNA. Materiais necessários Um saquinho de voal branco, vermelho, preto ou de qualquer outra cor que você desejar ou conseguir, um tesoura, um barbante de qualquer tamanho, um papel de qualquer cor sem linha, um caneta de qualquer cor, um mecha do seu cabelo, pode ser o cabelo que sair na escova quando você penteá-lo, mas tem que ser apenas o seu cabelo, ou corte 3 centímetros do seu cabelo. Não se esqueça de firmar o seu anjo da guarda antes de iniciar a simpatia. Como fazer a simpatia? No papel sem linha, escreva o nome completo da pessoa amada sete vezes com a caneta. Caso não saiba o nome completo da pessoa, substitua o papel com o nome completo por uma foto da pessoa. Pegue seu cabelo e enrola-o com o papel com o nome da pessoa amada ou com a foto, deixando o nome da pessoa ou a imagem da foto por dentro, enquanto diz Nome completo da pessoa amada, eu te prendo e te amarro a mim, diga o seu nome completo 9 pela força do meu cabelo, pela força do meu DNA. Que a partir de hoje você, diga o nome da pessoa amada, tenha pensamentos apenas em mim e apenas comigo, diga o seu nome, que assim como esse cabelo não sai da minha cabeça, eu não sairei dos seus pensamentos 24 horas por dia. Dê sete voltas com o barbante no papel ou foto ou dobrando com o cabelo dentro e dê três nós no barbante, amarrando o pedaço de papel ou foto firmemente. Coloque dentro do saquinho de voal ou qualquer outro saquinho que você tiver em casa. Pode, inclusive é, com um pedaço de tecido, fazer o seu próprio saquinho para a simpatia. Dê um nó na boca do saquinho e enterro em um chão de terra. Pode ser em sua própria casa, em um vaso de planta, como, por exemplo, em um vaso de espada de São Jorge, de comigo ninguém pode, um vaso de flor amor perfeito, dama da noite, amor agarradinho etc. Exceto rosa com espinho e rosa que afasta a pessoa, como rosa amarela, rosa branca, etc. Pode também enterrar longe da sua casa, em uma encruzilhada em forma de T ou ainda em uma praça. Mas tem que enterrar em um chão de terra para a pessoa ficar pensando em você 24 horas por dia e ficar desesperada atrás de você. Caso enterre um vaso de planta ou flor, você deve cuidar muito bem dessa planta ou flor, porque ela não pode murchar e morrer, senão a simpatia vai por água abaixo. Por isso, se não puder cuidar continuamente da planta ou flor, prefira terra sem nada plantado. Quando você desejar desfazer essa simpatia, basta desenterrar o saquinho. Para que esta simpatia tenha resultado positivo, é essencial que tenha muita fé e que acredite que já resultou. Música 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 A CIDADE NO BRASIL